O Rio de Janeiro terá 20 mil pessoas trabalhando no esquema de segurança para a Copa do Mundo. O anúncio foi feito com base num balanço apresentado por autoridades locais e federais envolvidas na operação da cidade. O Rio de Janeiro é a sede da final do Mundial. Com as tropas de rotina das polícias civil e militar, as forças estaduais de segurança representarão em torno de 10 mil homens, metade de todo o efetivo. O restante será composto por agentes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, das Forças Armadas e das Polícias Federal e Rodoviária. No âmbito do estado do Rio de Janeiro, somando as ações de defesa, segurança pública, mobilidade urbana e ordem urbana, a gente estima chegar no evento, afinal, algo em torno de 20 mil homens aplicados. Nós temos a certeza absoluta que será a maior operação de segurança da história da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Ficou decidido que durante a fase de grupos haverá uma restrição no espaço aéreo do Rio, de uma hora antes do início a três horas após o jogo. Na fase decisiva, a restrição vai durar quatro horas após a partida e, na final, a restrição começará três horas antes e vai até quatro horas após a decisão. Apesar das diretrizes, as autoridades não confirmaram como será a operação em caso de protestos populares, como os vistos durante a Copa das Confederações no ano passado. As manifestações são um foro democrático de expressar ideias e de tentar modificar a realidade, mas a gente verificou que as manifestações podem tomar também um rumo violento, pode haver excessos. Então, as manifestações existem especificamente planos de contingência relativo a manifestações e, caso necessário, as forças vão atuar como vêm atuando. Além da decisão, o Rio de Janeiro receberá seis partidas da Copa do Mundo e quatro seleções ficarão concentradas no estado. O Brasil, a Itália, a Inglaterra e a Holanda.